A novidade da marca homologada, a novidade Keco para a sua Ford Ranger 2019. Um produto que inovou o modo de capota marítima, que vocês estão acostumados, aquela lona marítima. Isso é uma capota em alumínio de extrema resistência, acabamento e perfil slim. Possui uma vedação máxima através de um sistema triplo contra água e poeira. Tem esse acabamento perfeito, que não fica parafusos aparentes. O produto que preserva 94% do espaço da caçamba. Aí você tem o sistema de abertura através de um controle remoto, para facilitar o uso da picape. O uso e o acesso ao porta-malas, a caçamba da sua picape, que se torna um porta-malas. Fica inacessível a quem não tem a chave, ou se você não está com a tampa da caçamba aberta. Está mostrando o sistema de esmagamento. Aí o sistema de vedação, com mais detalhes. A Queco sempre surpreendendo nos seus produtos. Oferece uma garantia de um ano para quem compra em loja física. E aqui na DK136 você encontra, além da capota elétrica, a linha completa de acessórios Queco para a sua Ford Ranger. Confira, entre em contato conosco, consulte-nos, venha conhecer a nossa loja física, nossa mão de obra extremamente capacitada e profissional, para dar todo o suporte, fazer a montagem perfeita, para você sair satisfeito da nossa empresa. DK136 é acessórios, a loja que tem prazer em atender.